Quando o sol nascer no horizonte, Fabriciano vai chegar mais longe. Estas imagens são da enchente que ocorreu em março deste ano, no Ribeirão Caladão, em Coronel Fabriciano. A chuva forte trouxe de volta um problema antigo, que a candidata do PT vem anunciando em seus programas eleitorais como solucionado. Dezenas de moradores perderam tudo, como vem ocorrendo há décadas. A obra do Parque Linear, tão esperada, caminhava a passos lentos e não passou no teste, desmoronando parte da encosta. Quem mora nos bairros Caladão, Manuel Maia, Surinã, Meloviana, São Domingos, Baixada do Meloviana, JK e Giovannini, sentiu na carne o estrago que faz uma obra eleitoreira, principalmente nos bairros mais carentes da cidade. O que não acontece na Avenida Sanitária, área mais nobre de Fabriciano, que consumiu a maior parte do dinheiro. Doutor Marcos Vinícius foi ao JK conversar com uma moradora, para ver de perto a triste rotina de quem vive no local, esquecido pela atual administração pública. Cadê o social? Boa tarde. Doutor Marcos Vinícius, tudo bom? Mercílio, muito feliz. Ô dona Mercílio, você podia descer aqui um pouquinho para a gente dar uma conversadinha? Quanto tempo a senhora mora aqui, dona Mercílio? Tem mais de 30 anos que eu moro aqui. Quantas pessoas vivem na sua casa, dona Mercílio? Eu, minha sogra, minha neta, meu filho, só que... Se eu só perguntar uma coisa, nesse ribeirão aqui, alguém já adoeceu aqui na sua casa? Já, essa menina teve denga morragem, ela teve denga morragem, quase que morreu. Isso. E o que a senhora acha dessa obra aí, que está inacabada, e lá do outro lado da BR, ficou tudo tão bonito, tão maravilhoso, e aqui ficou desse jeito? Você sabe por quê? Porque lá pra baixo mora rico, aqui mora pobre. Os pobres têm que viver na beirada do ribeirão desse jeito aí, ó. Desse jeito aí. O senhor Chico, esse ribeirão aqui, ó, apesar que o povo não colabora, joga lixo, eles não colaboram, mas oito anos o Chico ficou, não passou a máquina uma vez, Rosângela, vem caçar a vota, nunca passou. Ela até ali enganou os bobos, né? Passou uma massinha de asfalto ali, vai enganar os bobos. Porque eu não me engano, não. Entendeu? Eu não me engano, não. Agora, se não pudesse votar, não votava em ninguém. Eu não votava em ninguém. Daqui uns tempos não vota em ninguém, né? Com certeza. A gente vota enquanto a gente quiser, né? Agora, a gente coloca uma pessoa, só pra encher o bolso, não fazer nada pra gente? Podia passar uma máquina mesmo, que não roubou lá embaixo. Mas isso aqui na obra do Parque Linear também é o que eles prometeram. Cadê o dinheiro? Cadê os 35 milhões? Cadê? 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 Tá no bolso de quem? No meu que não tá. E o mau cheiro? E a caatinga? Cadê? É, o cheiro, o cheiro é super bom. Não, e o mosquito da noite, que ninguém consegue dormir. Tem que dormir com janela fechada, ventilador ligado. Gente, estamos aqui com a dona Ercília, moradora aqui do JK. E ela constatando que a gente já conhece, por toda essa cidade, uma obra mal planejada, uma obra sem planejamento, que prometeram para as pessoas que iam canalizar nove quilômetros e meio, gastaram mais de trinta e tantos milhões, já vão para a terceira campanha eleitoral para a população, com etapa 1, etapa 2 e várias outras etapas. E daí, a população, vocês estão vendo o que é isso. Para isso, gente, a 2 de outubro, não temos que ter dúvida, chega de profissionais da política, precisamos respeitar a população de Fabriciano, precisamos moralizar Coronel Fabriciano. E para isso, a única proposta que existe, chama Dr. Marcos Vinicius e Gregor, dia 2 de outubro, muda Fabriciano. Amigos de Fabriciano, nós vamos dar continuidade a todas as obras inacabadas e projetos paralisados na cidade. Para isso, vamos auditá-las, uma a uma, para saber quanto foi gasto e quanto irá custar para finalizá-las. Vamos também avaliar todos os projetos que foram firmados por meio de convênios para saber se, de fato, existem os recursos conforme projetos ou se está só no papel. Já os contratos que foram firmados por meio de acordo de repasse, vamos auditar junto aos bancos para saber em que pé que estão as vistorias e as medições de cada obra. Eu quero dar continuidade a todas as obras, independente de quem as propuseram, mas com planejamento para que não sejamos mais vítimas dessas obras eleitoreiras. Muda Fabriciano com Marcos Vinicius, 45.